Esse é o Informativos em Sol, nós estamos aqui no Campo do Minhão, em Passagem de Mariana, na presença do meu amigo Mauro, Zé Mauro. É verdade. Prazer, está com você. E o seu nome? Roger. Roger, prazer, Roger. Nós estamos aqui conversando com o Roger e o Informativos em Sol está trazendo para você uma informação em como aqui em Passagem de Mariana, que é um distrito pequeno, aparecem muitos talentos e nós estamos aqui juntamente com o Roger, que recebeu o convite. O Mauro vai estar explicando também praticamente como foi feito esse convite e é daqui que surgem grandes talentos e mostrando que o esporte é importante na região, não só aqui, em outras regiões também e as estrelas que estão no futebol aparecem geralmente nesses campos pequenos também, então estamos aqui fazendo essa entrega.